Nós vai falar Fala Memo e vocês vão mandar os vagões, certo? É fácil, é simples Tipo assim ó Fala Memo e vocês vão mandar os vagões, certo? Quem tá no top é o drone, aventureira e adora Sua vida valeu fone, canta mentira e moda Sabe uns que é bom de bola, tá vertendo a pistola O que eu já sabia o que tinha embaixo da casa Que casa é melhor que um tiço, sem saudade da infância Que o preço da ganância, oscila igual a bolsa Na porta do bar, mais um escopar, choca e voar Subiu demais e saiu na arada Não sei de nada é lei, vai do senhor amém Faz pra jogo do bicho, gira o flex, perigo Não sei de nada é lei, vai do senhor amém Faz pra jogo do bicho, gira o flex, perigo Fome, baflame Lysman, 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 Lysman Fabio, Lysman, Lysman Na subida do bolo é diferente Quem passou, sempre ouviu, mas querente Tudo chega junto, os que sobem de repente Aqui, o poder paralelo ainda é a frente Não vai pra duplão, na rua ou pra cita Se quem é feito de aço, tem um risco de ironia Minonias a parte, um papo de visão Não tem coisa adiantar, o celular fica no chão O poder de breve passa Várias pederetas nova com uma placa violada Audi curve, povo Mazda Todos os carros voando, de chate na espada De gente na quebrada Fala membro, mais membro Fala membro, mais membro Fala membro, mais membro Fala membro, mais membro Fala membro, papai 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 Muito obrigado, São Paulo, satisfação Tchau.